Tá gravando? Agora sim. Vral. Muito bem. As apostas pra essa luta estão nesse momento encerradas. Fechamos. Temos aí 67% de apostas no Pesadelo, 33% de apostas no Vendrick. Corsair a sucessão contra Musa a sucessão na nossa Academia CDL. Vamos nessa. Começamos aí o primeiro round. Primeiros movimentos aqui do Vendrick. Musinha vai chegando de leve. Flechada. Musinha foi pra cima. Jogou pro chão. Rapaz, mas faltou dano, hein? Faltou dano. Não conseguiu fazer nem cócegas ali em cima da Corsair. Pode ser que seja faltando Adeons, cristais, não sei. Mas a Corsair ali ficou de boas. Vai ver agora o Musa com seu buff de classe. Vai chegar junto. Tentou ali jogar mais uma vez o Tornado. Corsair. Tentou ali jogar mais uma vez o Tornado. Tentou ali jogar mais uma vez o Tornado. A Corsair é só na defensiva por enquanto. A Corsair vai pra cima. Tomou rigidez. A Corsair nem tentou prolongar praticamente a sequência. Frente a frente rolando. A Corsair mais danuda nesse momento. O Pesadelo sente ali. O Danilo já se afasta pra tentar se curar um pouquinho. Lá vai ele de novo. E longe o Musinha tentou mais uma vez a fechada. A Corsair vai pra cima dele. Frente a frente rolando. Dessa vez o Musinha causa um estrago gigante. A Corsair sente ali a pressão. O HP dela desapareceu. Os dois vão se recuando ali pra recuperar o HP. Mais uma vez a Corsair joga pro chão. Vamos ver se ela prolonga. Não conseguiu prolongar, mas deixou um bom dano ali em cima do Musinha. Ela tá com seu buff de classe ativo agora. Ela avança ali no frente F. Chegamos no minuto final. HP dos dois 10% a 50%. Musinha no frente a frente. Os dois compram a briga. A Corsair sai com a vantagem nas mãos mais uma vez. Ela vai pra cima de novo. Deixa mais um daninho. A diferença de HP se amarece a ela. O Musa vai pelos flancos, mas acaba tomando dano de novo no frente a frente. E o Musinha tá perdendo todas as batalhas. Ele sai desesperado ali pra sobreviver. Conseguiu jogar pro chão agora com o HP lá embaixo. Levou pra casa, faltando 27 segundos. Que loucura. Que loucura. 1x0 pro Musinha. Levou ali nos últimos segundos. Humilde. Que loucura. Que loucura. Tchau, tchau. Mais uma vez ali a Corsaira cravando os primeiros hits. A Corsaira continua pressionando. Musinha na defensiva dele. Corsaira mais uma vez com seu buff de classe. Vai para cima de novo para tentar tirar o prejuízo. A Corsaira por enquanto vai passeando pelos ataques do Musa. Tranquila. A Corsaira foi para cima. Jogou para o chão. Não é agora. V puxado conseguiu atravessar ele com um dano gigante. A Corsaira é forçada a utilizar o escape. Vai pegar na saída do V. Vamos ver. Foi para cima. Não conseguiu conectar nada. Mas ainda tem a vantagem nas mãos. O HP da Corsaira está bem menor. A Musinha ainda tem um pedaço do seu buff. Está no chão. V puxado pelo Musinha também. A Corsaira consegue igualar a brincadeira. Opa. Jogou para o chão. É a chance dela. Não prolongou a sequência. O Musa levanta. A Corsaira realmente está com problemas ali para conseguir fazer os combos. Para prolongar e conseguir dar um dano mais estendido. A Corsaira não está conseguindo aproveitar as oportunidades. Agora chegamos no minuto final. O HP dos dois desce para 50%. A Musinha conseguiu jogar para o chão ali com o tornado. Mas não conseguiu aproveitar. Não avançou. A Corsaira levanta tranquila. Mais um frente a frente rolando. Musinha sai no prejuízo. Meu Deus do céu. O dano ali nele foi quase o suficiente para finalizar. A Corsaira sai com o HP lá embaixo. O Musinha sai desesperado pela vida dele. Vai tentar dar um contra-ataque de novo. A Corsaira por enquanto segura. A vantagem de HP é dela. Quem tem que correr atrás é o Musinha. Ele já conseguiu recuperar até um bom HP. 25 segundos. Musinha vai para cima de novo. A Corsaira vai se aproximando ali. Aí, frame. Perigoso. Para cima o Musinha vai tentar o prejuízo. Mas acabou indo para o chão. E toma-lhe bolha d'água na cara. Essa partida fica na mão da Corsaira. Partida empatada. O Musinha foi para dar o golpe final. Foi com toda a vontade do mundo. Mas tomou o flutuante. Aquela bolha d'água na beça. Toma. Foi esmagado. Partida empatada. Vamos para o terceiro round. Vamos para o terceiro round. Mais uma vez a Corsaira consegue pegar pelas costas. Mas não prolonga a sequência. O Musa sai ali com bastante dano. Olha o dano. O Musinha fez o frente a frente de novo. Saiu no prejuízo. Ele sai agora desesperado. A Corsaira vai tentando se aproximar dele. Foi pego ali no cantinho. Ele por enquanto vai mantendo a distância. Vai recuperando o HP. Mais um frente a frente rolando. Dessa vez o Musa vai levando a melhor. Deixa eu olhar a Corsaira só no fiapo de vida. Mais um daninho nas costas. A Corsaira sai ali distante. Vai se distanciando. O HP dela está bem baixo. Ué. Corsaira puxou o V. Eu acho que a Corsaira puxou o V ali. Não entendi muito bem por que. Ela estava sozinha. Na saída do V o Musa acabou pegando pelas costas. Deixou um daninho. O HP estava baixíssimo. Não tinha nem o que fazer. Foi detonada. Vitória do Musa. De 2x1. Muito bem. Para quem é a postura número 1. Está na mão. Tá na mão. Está na mão. Eu acho que a Corsaira puxou o V. É muito bom. Obrigado.